Tanta coisa pra dizer No barzinho da esquina Quase a gente se esbarra Nenhum toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo Pra chamar minha atenção Atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro ter mais uma vez Não posso me conter Nenhum toque eu querendo Dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu querendo Dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando com você Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo Pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro ter mais uma vez Não posso me conter Nem um toque eu querendo Dizer muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Nem um toque eu querendo Dizer muito prazer Dizer muito prazer Nem um toque eu sonhando Nenhum toque eu sonhando Nenhum toque eu querendo Nem um toque eu querendo Nem um toque eu querendo dizer Quero dizer Muito prazer Em um toque Em um toque Em um toque